O peruca, né? Sim, vamos chegar, né? Vamos chegar nesse rastamento. Ah, bicho é danado. É agora, então. Como é que foi, pai, essa junção? Como é que você conheceu o peruca? Foi através dos rezos? Sim. Foi através dessas músicas, tocando dentro dessa ritualística com alguns grupos de amigos, né? E ele escutou o som e ele falou como assim, cara? Isso aí tá gravado em algum lugar, né? Você já gravou isso aí, né? Falei, peruquinha, meu irmão, não tenho nada gravado, né? Tudo muito assim, de início, né? Porque surgiram as canções, mas eu não tinha nada registrado. Mas já tinha necessidade de registrar. Pra deixar pras próximas gerações, né? É isso, deixar a mensagem aí. É eterno, a música é eterno. Eterno, deixar tocar. E o pessoal e o peruquinha foram os caras assim que mais me incentivou e me incentivam até hoje, sabe? A fazer mais músicas, a cantar. A compartilhar. Nossa, ele é incrível. Eu te amo, meu irmão. Beijo, peruca. Você é a mais, meu irmão. Ele tem uma energia, uma criatividade foda, né? É um front-man massa demais. A imagem dele assim, né? Tipo, você olha e fala, caralho, segura que o maluco bem pesado. Forte, né? E nós começamos a fazer uma pequena produção na casa do irmão do Marlon. E eu queria ter essa levada assim, uma parada bem quebrada mesmo assim, sabe? Porque a gente é de quebrada, eu sou de quebrada, entendeu? É isso. Sou da Zona Leste de São Paulo, então eu quero levar essa bandeira, né? E a gente só não tem como, né? Então eu tive que conectar pessoas que estão assim nesse mesmo movimento, né? E a Casa do Groove tá mais do que nesse movimento, né? De levantar a questão de resistência, de movimentos assim que sofrem, né? É espalhar, espalhar a música. Eu acho que quando eu troquei uma ideia com o Peruca, convidei ele pra gente poder fazer um trabalho, porque o Piro no trampo dele, eu acho que ele é um artista muito completo, saca? E aí foi quando ele falou do trabalho que ele tá fazendo com a galera que é dos Rezos, né? E eu falei, porra, mano, que demais foi. E foi a hora quando ele apresentou você, mais os outros três, que é o Marlon, Ricardo... E o Renato, né? E o Renato. Cadu, né? Cadu é o Ricardo. Cadu é o Ricardo. Isso, isso. E aí vocês vieram aqui e fizeram o som, e eu falei, porra, mano, que da hora isso, que energia bacana.